Fala galera do canal do professor Carlos Cruz, matemática sem filtro, mais uma questão relacionada ao concurso do Banco do Brasil, vamos ver? Quando aceso em fogo baixo, o forno de um fogão comum consome 0,2 kg de gás por hora. Para assar o pernil, o forno permaneceu aceso em fogo baixo por 2,5 horas. Quantos kg de gás foram consumidos durante o preparo do pernil? Então, inicialmente vamos identificar que tipo de questão é essa, qual operação matemática vamos utilizar. Então, aqui nós observamos que tem, dentro dessa questão, consumo e tempo. O tempo está dado em hora e o consumo está dado em quilogramas. Observamos o que? Duas grandezas diferentes. Se nós temos duas grandezas, nós temos uma regra de três. Uma regra de três, simples. Vamos retirar cada uma dessas grandezas de dentro do problema. 0,2 kg. Por quanto? Por hora, ou seja, por uma hora. E aí ele diz, 2,5 horas. Então, 2,5 horas irá gastar quantos kg de gás? Não sabemos. Colocamos o X. Quando eu vou resolver regra de três simples, eu gosto de colocar a setinha, a minha primeira seta, sempre apontando para o X, ó. Primeira seta, aponto para o X. E a segunda seta, eu faço a pergunta. Durante uma hora, foi consumido 0,2 kg de gás. Durante 2,5 horas, irá gastar mais ou menos gás? Se o tempo aumentou, o consumo também aumentará. Então, as duas setinhas ficam apontadas para o mesmo lado, ó. As duas setinhas apontando para o mesmo lado. Então, significa dizer que é uma regra de três diretamente proporcional. Toda regra de três diretamente proporcional, nós resolvemos através da multiplicação cruzada. ou seja, multiplicação em cruz credo, ó. 1 vezes X é 1X. 0,2 vezes 2,5. Vamos armar a continha. 0,2 vezes 2,5. Faz agora a multiplicação e encontra o resultado. Você que chegou até aqui nos nossos vídeos e assiste diariamente, confira aí se você está inscrito no canal. Se ainda não for inscrito, aproveite, inscreva-se para receber mais vídeos como esses todos os dias aí, diretamente do conforto do seu lado. Nós temos bastante vídeos sobre regra de três simples e compostas. No card desse vídeo, na tela final, deixarei um link com uma playlist para você que quer relembrar mais assuntos e mais conteúdos relacionados à regra de três. Vamos ver qual o valor final? 5 vezes 2 é 10, vai 1. 5 vezes 0 é 0, 1 que foi, 1. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 0 é 0. Agora vamos fazer a soma. 0, 5, 0. Cuidado agora com a caneta nervosa. E não venha chegar aqui logo no 5 e marcar, porque nós estamos trabalhando com números decimais. Então eu tenho um número aqui depois da vírgula e outra casa aqui depois da vírgula. Então da direita para a esquerda vamos contar duas casas e coloca uma vírgula. 0,5 ou 0,50? Então aqui está a nossa resposta. X é igual a 0,50 que a opção encontra-se lá na letra A. 0,50. Então aqui está mais uma questão relacionada ao concurso do Banco do Brasil. Agora assunto referente à regra de três, onde eu tenho aqui no canal Matemática Sem Filtro com o professor Carlos Cruz, uma playlist completa com vídeos sobre regra de três simples, regra de três composta, mostrando a vocês como fazer de diversas maneiras diferentes. Veja aí se você se identifica com uma dessas maneiras. Não esqueça de deixar nos comentários, dizendo se você conseguiu entender, se você fez de outra maneira, qual a forma que você gosta de resolver regra de três. Não esqueça, curta os nossos vídeos e compartilhe com a galera, porque Matemática Sem Filtro com o professor Carlos Cruz, trazendo sempre uma dica importante para você. Valeu! Até a próxima! Bons estudos!